Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Em 5 de novembro de 2019, exatamente dois anos antes de ter morrido na queda de um avião de pequeno porte, a cantora Marília Mendonça fez o seguinte post numa rede social. Cada um nas suas dificuldades. Eu trocaria qualquer coisa para não ter que ficar pegando avião. Só para ficar pertinho da família. Mas é isso. Somos mais fortes do que imaginamos. Considerada uma das artistas mais populares da música sertaneja do Brasil, Marília Mendonça estava na aeronave com mais quatro pessoas. A aeronave caiu na tarde de hoje, 5 de novembro, perto de uma cachoeira na Serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. Nenhum ocupante do avião sobreviveu. A cantora postou em suas redes sociais vídeos antes da decolagem. Mas ninguém poderia imaginar que esses seriam os últimos momentos de Marília Mendonça. E aí, vocês estão assistindo o vídeo de fã clube aí? Estão curtindo? Curtiram? Tá lindo demais, né? Pra quem fala que Marília Mendonça não tem música sobre amores que dão certo, tá aí. Patroa, 35% fã clube, coisa mais linda do mundo. E essa música fã clube, não tem como escutar ela. Por mais que a mulher fala que o coração dela fez um fã clube e etc. É um amor romântico, não tem como escutar ela sem lembrar dos meus fã clubs. E aí eu fiz uma surpresinha pra alguns, pra uns 4, 5 fã clubs aqui. Alguns não me atenderam, mas vê só. Vê só. Oi, Pedro, tudo bem? Sabe quem tá falando? Não. Você não sabe quem tá falando? Eu não acredito. Como assim, gente? Marília Mendonça, Pedro. Misericórdia. Misericórdia. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, Minas Gerais, onde Marília teria uma apresentação esta noite. A cantora nasceu em Cristianópolis, Goiás, em 22 de julho de 1995. Marília Mendonça deixa um filho de um ano. Marília Mendonça, 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 Marília Mendonça Legenda Adriana Zanotto